A Toyota venceu este domingo em França às 24h de Le Mans e Fernando Alonso garantiu a conquista do Campeonato Mundial de Resistência. O piloto espanhol fez equipa com o suíço Sebastián Bohemi e com o Kazuki Nakajima. O japonês, que foi responsável pelo último turno de condução, chegou à liderança na 24ª e última hora de corrida, depois do furo do outro Toyota conduzido pelo argentino José María López. López fez equipa com Mike Conway e Kamui Kobayashi. Stoffel Van Duren, antigo companheiro de equipa de Alonso na Fórmula 1 e um estreante em Le Mans, ficou no 3º lugar do pódio com os russos Vitaly Petrov e Mikhail Alessin. Filipe Albuquerque da Ligia Gibson foi o melhor português em prova, terminou na 9ª posição na geral. Com a prova deste domingo, Fernando Alonso tornou-se no primeiro piloto da história a ser campeão do mundo de Fórmula 1 e de resistência. Obrigado.